Amigo Locutor Não, 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 toque no rádio Uma canção, meu amor Não, me identifique Mas lê minha carta não é Diz Através do rádio Caminha à vontade É o que meus amores É de te amar 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 Segura, vai Toque no rádio Uma canção, meu amor Se você esquece, fica mais bonito, vai Até da minha Meu amigo Locutor Não, 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 toque no rádio Linda, gostosa Eita, coisa boa Não, me identifique Mas lê minha carta não é Diz Através do rádio Caminha à vontade É o que? É de te amar 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 E pode assim que eu quero dar pra vocês A prima da Narcisa, galera Eu me encaixei Com a prima da Narcisa, vai A Narcisa Sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez a traição Sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez a traição Um dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mas tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa Até pensei Minha vida Daram fim Desesperada Em frente A meu portão Com a minha mão na mão Eu vi meu filho chorando Eu não aceito não O quê? Eu não aceito Do homem deitar Do homem deitar Eu não aceito não Eu não aceito não Do homem deitar Do homem deitar Do homem deitar As mulheres Bastem de um nascimento Tá legal? Vai Eu não aceito não Vai O quê? Eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Vamos cantar Deus de Tamaracá Vamos em doze, hein Você quer parar de me matar, vai Vindo com uma cor do mar, me chamar Deusa de Tamaracá, me chama E eu vou validar o meu amor Mas eu posso ser feliz A verdade eu sei quantas vezes O que? O teu ano pelo céu, hoje o dia vou até No castelo de areia, na quebrada da paré O teu ano pelo céu, hoje o dia vou até No castelo de areia, na quebrada da paré Yeah, yeah, de novo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, de novo, de novo Eu quero parar de me matar, mais uma vez Se eu olhar O marco no mar, me chamar Deusa sereia do mar, me chama 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 Yeah, 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 yeah Vocês são demais, galera Pare de dizer que eu também quero Meira, eu não sei viver sem seus bim Admito que você nasceu Pra ser minha mulher Eu tô com isso tudo Ai, que tesou Minha boca e tua boca Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro você Seus lados de perto E lia os seus olhos Azul com o do céu Porque eu ganhei da minha vida Você foi meu maior traféu Canta cru, juro, nascimento, vai, vai Você me sujei Você me sujei Você me sujei E me deixa De amor Você me sujei E me deixa Você me sujei Gostosa, maravilhosas Você me sujei Você me sujei Você me sujei Você me sujei Eu, 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 eu Ela vai voltar Eu, 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 eu Ela vai voltar Eu, 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 eu Eu, 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 eu... Eu estou sozinho, esperando a lua voltar Com ela preciso falar, sobre o meu amor O beijinho foi embora, me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua, pra ela me tirar dessa paixão Você, meu Deus, a esperança ainda Quem sabe um dia pra mim, você, ela vai dobrar Meu Deus, a esperança ainda morreu Quem sabe um dia... Ai, meu amor Iô, 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 ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar Iô, 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 volta gostora Ela vai voltar, amor Iô, 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 demais U lota, pool, iô, 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 iô Meu Deus, vai Quem sabe um dia pra mim Meu Deus Cadê meu uísque, Rodney? Quem sabe Volta, meu amor Vai lá, vai voltar Um momento Vá, vai voltar Vá, vai voltar Vá, vai voltar Vá, vai voltar Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Meu amor. Vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Luana, diz que eu amo, mãe da paz Me traz a Luana, diz que eu amo, e é seu meu coração Eu lembro do Deus, quando a gente não fazia Você me abraçava, e fazia o que, galera? Apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Uh! Mais uma vez, vai Me traz a Luana, diz que eu amo, com muita paixão Volou, me traz a Luana, diz que eu amo, e é seu meu coração Eu lembro do Deus, e do Deus, olha os casais Quando a gente fazia amor, ai Você me abraçava E fazia o que? Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Vocês são demais! Um abraço para o pessoal de Totóias Totóias, isso? Um abraço para o pessoal de Totóias De região Tem alguma pessoa aqui de barreirinha, tem? É de barreirinha, é? Obrigado Bota esse corno pra dormir Não tem cachaça É aquele O que agora? Essa também é, fala em corno, vai, vai Bota esse Vai cá, meu filho Uh, vai Depois da moda, depois da moda Uh Vai Bota esse corno pra dormir Vai Não tem cachaça mais pra ele Vai É que ele anda desfeitado Essa fala em chifre também, essa é boa, vai Bota esse corno Depois, depois Não tem cachaça Depois eu canto pra você depois É que ele anda desfeitado É Ele falava mal de mim Uh Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Safada gostosa Apertava sua mão Ele batia, apanhava Mas perdeu ela pra mim Mas perdeu ela pra mim E agora bebe Pra não ficar em perto E o povo anda comentando Que ele apanhava Quero ver a galera cantando comigo Vai Tu dóia Bota esse corno Canta, meu povo Porque cachaça Safada Vai Vai Pessoal, só maior Essa música tá no repertório Mas o rapaz pediu Vamos cantar assim Eu vou beber Até caiu chifre Na moda agora Esse chifre Não adianta, meu amigo Este orgulho Na verdade você também é um cornudo Eu vou beber Até caiu Vai Na moda agora Esse chifre Não adianta, meu amigo Este orgulho Se na verdade você também é um cornudo Hoje eu vou me brigar Hoje eu vou me brigar Ah, esse chifre Não adianta, meu amigo Este orgulho E na verdade você também é um cornudo Woo Esta casa tão bonita, mas é uma casa maldita Que me fez sofrer A mulher que eu tanto amava, aos meus me enganava E eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz, com alguém que eu tanto quis Onde bem me deixou Eu já botei placa de venda, eu tô vendo esta casa Pelo misero valor Eu já botei placa de venda, eu tô vendo esta casa Pelo misero valor Vai! Casa maldita Que me fez sofrer Quero ouvir Pergunta a você Onde anda, meu amor? Vai! Casa maldita Para mim tudo é casa Pelo viado e bravo, meu Deus É o mistério do terror Woo! 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 Hoje na minha calçada E apareceu Uma criança tão triste Com a escola perdi Perguntei De onde tu vens Pra onde tu vais Quem é a sua mãe? Cadê o seu pai? Ele me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Ele me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Sentou-se ali do meu lado No topo da sua vida Porque nunca teve o carinho Não sentiu o amor De uma mãe querida Pegou a fotografia Que seu pai me deu Eu revi O homem daquele retrato Era eu que... Eu chorei Eu chorei Ao saber que a criança Era o filho meu Eu chorei Ao saber que a criança Era o filho meu Meu filho Você agora Tem um pai Pra te dar Tudo da vida E muito mais Você agora Vai estudar Para aprender Que a vida É feita Pra viver Que a vida É feita Pra viver Vai cair Meu filho Vocês Tem um pai Canta, meu amigo Agora Vai estudar Para aprender Que a vida É viver Que a vida É feita Pra viver Que a vida Vai viver Muito obrigado Galera Ué Uuuh 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 Uuuuh Obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. É ruim demais perder alguém A minha vida sem você não dá Você acertou o meu porto fraco E me deixou aqui sentado E eu fiquei a te esperar Oh, meu amor, eu quero te amar Eu sei que você me falta e quer voltar Eu sei que você me falta e quer voltar Ah, meu amor, eu quero te dar Oh, meu amor, eu quero te dar Eu sei que você me falta e quer voltar Ah, meu amor, eu quero te dar Eu sei que você me falta e quer voltar Oh, meu amor, eu quero te dar Obrigado! Oh, meu amor, eu quero te dar 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 Eu quero te dar